Tendei de tudo Acreditei, até sonhei, fiz tantos planos Foi tudo em vão pro meu coração, só desengano Você se acha demais, se sente irresistível É patricinha total, é metideza fatal Você é mesmo impossível Os meus amigos insistem Pra me esquecer de você Pra te deixar de uma vez, por todo o mal que me fez Pra te botar pra correr Mas não entendo o que há comigo E não tomei essa decisão Já tô perdendo o juízo Sofro tanto e por isso Quem paga caro é meu coração Você se acha demais, se sente irresistível É patricinha total, é metideza fatal Você é mesmo impossível Os meus amigos insistem Pra me esquecer de você Pra te deixar de você Pra te deixar de uma vez, por todo o mal que me fez Pra te botar pra correr Mas não entendo o que há comigo E não tomei essa decisão Já tô perdendo o juízo Já tô perdendo o juízo Sofro tanto e por isso Quem paga caro é meu coração E não tomei essa decisão Já tô perdendo o juízo Obrigado.